Já que o futebol terá uma semana de pausa, eu e o meu grande amigo Luiz iremos analisar os times do Brasileirão. Não vou mostrar que os times tem solução. E por mim o campeonato só teria 13 rodadas e 13 times. Olha só, acho melhor 22 times aí. Com 19 pontos, meu time do coração. Juventude, que é igual a Marina. Ninguém nunca tem esperança que vai conseguir alguma coisa e qualquer coisa é lucro aí. Com 20 e... Eu não vou falar esse número. Eu não falo. Com 21 mais um atleta guaniense. Que só tá nessa situação porque tem um técnico mais descontrolado que o Ciro. Com 27 pontos está o Cuiabá. Que tem a mesma pontuação que a porcentagem de erro das pesquisas a presidente do William Bonner. Com 28 pontos tem o Havaí. Que é a porcentagem de votos que o Bolsonaro e Ciro terão juntos no primeiro turno. Primeiro a sair da zona de rebaixamento. Aí está o Curitiba com 28 pontos. Que tá vendo o maior rival no ano. Igual o Lula me vê. Muito maior e imbatível aí. Com 31 pontos está o Ceará. Que foi traído pelo Dorival. Igual o Bolsonaro foi traído pelo Moro. Com 31 pontos meu time do coração Fortaleza. Que teve uma arrancada espetacular. Igual eu vou ter agora na reta final da reeleição. Com 34 pontos um dos meus rivais. O tricolor paulista. Que vê o Igor Gomes mais deslocado que o Alckmin como meu vice. Com 34 pontos meu time do interior do coração. Bragantino que é igual o Dória. Tem muito dinheiro e estrutura. Mas não ganha nada. Santos sempre Santos. Com 34 pontos companheiro. Esse time é igual o Partido Novo. Tem ótimas revelações. Mas só sofre. É o time do Rio de Janeiro do coração. Bota fogo. Vem com 34 pontos aí. Só não sou mais próximo do dono do fogão. Porque eu não consigo me comunicar com ele. Com 37 pontos Goiás. Vejam isso. Se juntarmos todas as porcentagens que o Ciro teve de volta a vida toda. Não dá 37. América Mineiro com 39 pontos. Que é igual o Cabo Daciolo. Empolga. Emociona. Mas ninguém está levando a sério aí. Com 40 pontos o Atlético Mineiro do Cuca. Que decepciona mais do que a Lava Jato tentando achar coisa errada no meu governo. E sexto. E o primeiro da zona. Opa. Isso eu gosto aí. O meu time do Paraná. Atlético Paranaense. Que está passeando mais o campeonato que eu de moto pelo Brasil. Meu Deus. Que emoção. Com 44 pontos o maior time de todos. Corinthians companheiro. Que como eu na reta final vai levar o título. Olha só. Esse aí começou a beber cedo hoje. Com 45 pontos o meu Mengão do coração. Que assim como o Haddad em 2018. Demorou muito para levar a sério a competição. E não deu certo. Com 48 pontos o Fluminense. O time mais comunista do campeonato. Veja só. Todo mundo é igual. Todo mundo é zagueiro. Todo mundo é atacante. Todo mundo é goleiro. Com 49 pontos o Internacional. Que tem um técnico que é igual o Lula no debate. Retranqueiro. E infelizmente. Com 57 pontos veio o Palmeiras. Que se eu for eleito. Eu prometo que eu vou despachar o técnico português para Portugal. É isso aí. Se inscreva aqui no canal. Senão pacificamente eu vou ter que executar cada um de vocês aí. Sem violência. Se vocês não comentarem. Não se inscrevam em área. Não curtirem. Quando eu for eleito. Eu vou cancelar o Pinga Zero.